Sexo, até os ratos praticam. Sexo, até as baratas fazem. Moscas fornicam, vermes fodem. Dirigir as baratas, né? Aquela cena foi interessante. Foi interessante até pela performance do próprio Lourenço. A cena das baratas é uma cena que eu tentei tirar do roteiro várias vezes, assim. Essas baratas são criadas em laboratório. Elas não carregam nenhum vírus, nem nada. Elas são mais limpas que a gente. Eu tinha aflição de barata, continuo tendo. Estou com uma sunguinha aqui. Essa também está me comendo. Rolou uma harmonia ali, quase uma zoofilia. A integração entre o Lourenço e aqueles bichos estranhos é muito boa. Eu acho que funcionou. Ação! Vai lá, pode olhar.